Se der errado, o que você vai fazer? Esse é o tema aqui da nossa... Nosso papo serrodeio de hoje. Se o leite der errado, ele vira orgulho. O orgulho é mais valioso que o leite. E se piorar, vai virar um queijo. O queijo é bem mais precioso do que o orgulho. Se eu for olhar o preço das coisas, né? No mercado, aí você vai perceber que muitas coisas tem seu preço. Mas porém tem alguns que tem um grande valor. E onde está a moral da história? O leite pode ser o que for. Mas se der errado, ele se torna algo mais precioso. Quanto ao leite, é dessa forma que nós vemos. E se der errado, o queijo pode virar um requeijão. E se o suco de uva ficar ácido? Vira vinho. Fica ainda mais caro do que o suco de uva. E se der mais errado ainda? Você não é mau. Porque você cometeu erros. Faz parte da saga humana, da vida humana. Errar ou errada é você permanecer nos seus erros. Isso aí já é ignorância. Os erros são experiências que nos tornam mais valiosos como pessoa. Porque se alguém dizer que não erra, esse tal é mentiroso. Cristóvão Colombo, um grande nauta, cometeu um erro gravíssimo que poderia lhe custar a vida. Ele era o precursor da navegação e ele estava querendo descobrir o caminho das Índias. E quando ele errou, acertou, descobriu a América. Aí você vem falar que as pessoas não podem errar, né? Não pode errar de jeito nenhum. O erro de Alexandre Framing fez inventar a penicilina. Um grande homem, um cientista, renomado, que através de um grande erro, conseguiu criar o maior anticepto antibiótico do mundo. Antiframatório. Não deixe de que os erros lhe venham a bater. A prática em si não faz a perfeição. Os erros são o que aprendemos, o que nos tornamos, aquilo que no dia a dia nos leva à perfeição. Já que não podemos ser justos, já que não podemos ser perfeitos, que possamos ser pelo menos justos. Não tenha medo dos erros. Grandes passos para frente. Vá à luta. Continue lutando. Vá andando. E nunca sede críticas construtivas de pessoas que nunca construíram nada. Porque através dos erros, você vai se aperfeiçoando, se tornando um ser melhor. Eu sou o professor Ascioli.